Você se considera um poeta do absurdo? Eu não sei porque eu te vejo dessa forma, entendeu? Não, teve... Você falou isso, vou reclamar um poema. Vou reclamar um poema meu. Vou reclamar um poema meu que eu falo que eu gosto muito de jogo. É assim. Eu pratico futebol de cego. Eu pratico futebol de cego. O povo grita, chuta à direita. Eu chuto e acerto. Eu pratico futebol de cego. Eu pratico futebol de cego. O técnico diz, chuta à esquerda. Eu chuto à direita e acerto. Eu pratico futebol de cego. Eu pratico futebol de cego. A bola sumiu. Eu chuto assim mesmo e acerto. Eu pratico futebol de cego.